Então eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 33, Salmo 33, eu vou fazer esta leitura, você me acompanhe na leitura do texto em silêncio e depois da leitura mantenha sua Bíblia aberta por favor nesta passagem. Exultai, ó justos do Senhor, aos retos fica bem louvá-lo, celebrai o Senhor com arpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas, entoalhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel, ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor, os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles, ele a junta em montão as águas do mar e em reservatório encerra as grandes vagas, tema o Senhor toda a terra, tema ao Senhor toda a terra, tema o no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos, o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para sua herança, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente, o cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força a ninguém pode livrar, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome, seja sobre nós Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, amém. Bom, eu quero tratar com vocês sobre o tema adoração, a mais nobre missão do povo de Deus, o salmo 33 compõe o primeiro livro do Saltério, vocês bem sabem que o livro de salmos é uma coletânea de poemas escritos em mais de mil anos, num período de mais de mil anos, são vários autores, escrevendo sobre vários temas, temos salmos de louvor, de lamento, salmos imprecatórios, salmos messiânicos, e o primeiro livro que vai do salmo 1 ao salmo 41, ele todo foi escrito por Davi, então nós estamos tratando aqui de um salmo de Davi, e Davi era um músico, Davi era um compositor, Davi era um adorador, e por isso Davi fala com tanta desenvoltura e com tanta eloquência sobre este magno assunto da Bíblia, adoração. Às vezes você escuta que missões é a principal missão da igreja, e não é, a principal missão da igreja é a adoração, você prega exatamente para que os povos conheçam e adorem a Deus. O catecismo de Westminster, breve catecismo, lança a primeira pergunta teológica, e a pergunta é essa, qual é o fim principal do homem? E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus, e gozá-lo para sempre, ou seja, o Deus da obra vem antes da obra de Deus, deleitarmos-nos em Deus, conhecermos a Deus e adorarmos a Deus, vem antes do trabalho para Deus. de fato, adoração é a mais nobre missão do povo de Deus, você adora a Deus por quem Deus é, é por isso que é preciso conhecer a Deus, e é por isso que conhecer a Deus é a própria essência da vida eterna, porque quando você conhece a Deus, você o adora, você não pode adorar quem você não conhece, você não pode se deleitar em quem você não tem, ou com quem você não tem intimidade, adoramos a Deus, portanto pelos seus atributos, por quem Ele é, damos graças a Deus pelas suas obras, obra da criação, obra da providência e obra da redenção, então, dito isso, de forma muito breve, a título de introdução, já convido você para entrarmos na exposição do texto, e a primeira coisa que Davi destaca é a identidade do adorador, no versículo primeiro, olha você comigo aí, adoração é a maior alegria dos justos, exultai, ó justos no Senhor, quem é justo? quem é justo? a Bíblia diz que não há justo nenhum, sequer, justo na Bíblia, não é aquele que é inerentemente justo, mas é aquele que é declarado justo, por causa da justiça de outro alguém, colocado na sua conta, imputado a ele, nós sendo injustos, fomos declarados justos, ao crermos em Cristo, e a justiça do justo, tributada a nós, imputada a nós, colocada na nossa conta, de tal maneira que, se você crê em Jesus, lá no tribunal de Deus, você já foi justificado, você não tem mais nenhuma culpa, você não tem mais nenhuma dívida, porque toda a justiça de Cristo foi depositada na sua conta, esses são os justos à luz da Bíblia, e aqueles que foram justificados, e são justos aos olhos de Deus, esses têm em Deus, o seu maior prazer, a sua maior exultação, então está aqui, exultai, ó justos, no Senhor, e aí você vai perceber uma outra coisa, não dá para você adorar a Deus de cara amarrada, não dá para você adorar a Deus, um semblante abatido, triste, morrecido com a vida, estou chateado, não, a adoração combina com exultação, aliás, você está diante do rei da glória, você está diante do criador, sustentador e redentor, e então quando você reconhece o que Ele fez por você, você só pode exultar, alegrar-se, com grande e intenso júbilo, mas em segundo lugar, olha comigo aí, adoração sendo mais alto o dever dos justos, na parte B do versículo, aos retos fica bem louvado, ou seja, o ímpio não adora, ele zomba, ele se rebela, ele é ingrato, ele não tem prazer em Deus, as coisas de Deus provocam cansaço nele, ele tem como uma espécie de urticária, quando pensa em Deus, ele fica desconfortável ao ouvir sobre Deus, entretanto, os retos, gostam de fazer isso, e fica bem fazer isso, ou seja, adorar a Deus, então a pergunta é, você é uma pessoa reta? Você é uma pessoa justa? Como é que você prova que você é uma pessoa justa e reta? É quando você exulta em Deus, e quando cabe bem para você, adorar a Deus, então quando você vem à casa de Deus, você não vem, ah, que chato, hoje é domingo, e eu sou crente, fiz uma promessa de que vou para a igreja, que chato, vou ter que ir para a igreja hoje, dia tão lindo, podia estar no parque, podia estar dormindo, podia estar assistindo um filme, podia estar assistindo um jogo de futebol, podia estar na praia, podia estar fazendo coisas fantásticas, mas puxa, a vida tem que ir para a igreja, olha aí, epa, quem é você? se você é justo, se você é reta, isso aí é prazer, é deleite, hoje é domingo, alegremos-nos, e regozijemos-nos com isso, vamos à casa do Senhor, é um prazer, é um privilégio, não é um peso, segundo lugar, ele trata aqui do caráter da adoração, nos versos 2 e 3, olha aí comigo o verso 2, celebrai ao Senhor com arpa, louvai-o com cânticos no saltério de dez cordas, adoração ao Senhor, e não ao homem, celebrai ao Senhor, não trata aqui de bajular homens, de exaltar homens, de colocar homens no pedestal, não, o culto é teocêntrico, focado em Deus, não no homem, notem mais, a adoração é apresentada aqui, com cânticos e acompanhamento musical, celebrar o Senhor com arpa, louvai-o com cânticos, no saltério de dez cordas, então, Deus requer de nós, não só a voz, Ele requer de nós o acompanhamento, com instrumentos musicais, é por isso que você tem piano, você tem órgão, você tem órgão eletrônico, você tem bateria, você tem violão, você tem guitarra, você tem flauta, você tem uma orquestra, não é porque a gente gosta só não, não é porque a gente inventou isso não, é porque Deus estabelece, prestem bem atenção nisso, culto a Deus, precisa ser prescrito por Deus, eu não posso adorar a Deus do meu jeito, do meu modo, com os meus gostos, com as minhas preferências, eu não tenho autoridade, eu não tenho autoridade, para inventar algo, para adorar a Deus, o Deus que exige ser adorado, e requer ser adorado, estabeleceu como Ele quer ser adorado, e aí, o texto nos informa, que a adequação das vozes, com os instrumentos, nessa linda harmonia de música, que soba aos céus, como um ato, de adoração, eu não tenho o direito, por exemplo, de pensar numa música, ou compor uma música, ou cantar uma música, que esteja fora, dos preceitos, da palavra de Deus, a música, é teologia cantada, e é preciso ter critério, antes de começar, ensinar uma música, para saber, se a teologia da música é boa, se a letra está, afinada com as escrituras, porque nós cantamos, a palavra de Deus, é por isso que o Salmo 40, versículo 3 diz, e me pôs nos lábios, um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus, muitos verão essas coisas, temerão, e confiarão no Senhor, essa música tem origem divina, é Deus quem põe nos lábios, essa música tem uma natureza, é um novo cântico, essa música tem um propósito, é um hino de louvor ao nosso Deus, essa música tem um resultado, muitos verão essas coisas, temerão, e confiarão no Senhor, mas, veja você em terceiro lugar, a adoração é feita, de música que sempre se renova, olha o 3A, em toalhe novo cântico, novo cântico, então você percebe que, cantar, é algo que, é como um baú, que você vai e tira coisas velhas, e coisas novas, os entendidos, em música, diz que música, é, tem qualidade, se é boa, permanece, se é ruim, se descarta, tem músicas sazonais, sabe disso, tem cântico, que você canta, ah, que bonito e tal, daqui a pouco, ninguém canta mais, esqueceu, cola para trás, tem músicas, que você canta, e você canta, e você canta, e você canta, e passa de pai, para filho, de filho, para neto, e, de geração, para geração, e atravessa os séculos, elas sempre são novas, que é bom, fica, quando diz, cantar em um cântico novo, não quer dizer, que eu sempre tenho que cantar, uma música nova, significa, que mesmo as músicas velhas, são sempre novas, eu não sei quanto a vocês, cada um tem seu jeito, né, eu, para mim, quanto mais antiga é uma música, mais ela fala comigo, que ela recorda, ela traz lembranças, aquilo que você escutou, lá na infância, sei lá, na adolescência, de repente, você escuta, vai trazendo tudo, aquilo que você já vivenciou, com aquela música, então, ela é uma música, sempre nova, aliás, parece-me que, a Bíblia diz, que a natureza canta, você já viu, as árvores batendo palmas, os rios se alegrando, é a forma da natureza, que está celebrando o Criador, os pássaros cantam, e eu não tenho notícia, de que o pássaro fica depressivo, assim, chateado com a vida, hoje eu estou, levantei-me aborrecido, o pássaro levanta cantando, ele dorme cantando, a natureza canta, mas a Bíblia diz que, a igreja canta, a Bíblia diz que, os anjos cantam, e a Bíblia diz que, nós vamos cantar, por toda a eternidade, então, é melhor ensaiar agora, para a gente fazer bem feito, está certo? Muito bem, a adoração a Deus, precisa ser feita, com excelência, o versículo 3b, está escrito assim, tangei com arte, e com júbilo, veja bem, duas coisas importantes, as pessoas, falam assim, não gente, para Deus, qualquer coisa serve, que Deus vê o coração, é verdade, que Deus vê o coração, é verdade, que Deus aceita, o que eu tenho, e não o que eu não tenho, mas não é verdade, que para Deus, qualquer coisa serve, então, se você olhar música, no antigo testamento, havia um profissionalismo, na música, é tanger com arte, e com júbilo, não é só com júbilo, e não é só com arte, as duas coisas, caminham juntas, a perícia, o cuidado no zelo, a boa música, o estudo, a boa apresentação, e o júbilo, Deus é que é o melhor, Deus merece o melhor, essa é a ideia do texto, eu não posso fazer a obra de Deus, relaxadamente, eu não posso chegar aqui na frente, cantar desafinado, ora, se eu estou desafinado, eu vou cantar na congregação, eu chamo o irmão afinado, para cantar na frente, né, Deus aceita o meu culto, desafinado, é claro, eu não vou poder ser, se eu for fazer um solo aqui, os irmãos correm, fogem, para que eu vou me aventurar, mas tem irmãos, abençoadíssimos, que tem uma voz maravilhosa, e que podem, conduzir a congregação, ao louvor, porque Deus requer, arte, Deus requer, júbilo, qualidade, e espírito de adoração, com exultação, mas vamos adiante, nesse texto, para mostrar agora, a razoabilidade, em terceiro lugar, da adoração, e a maior parte desse texto, é mostrar, porque que adorar a Deus, é tão razoável, primeiro, Deus é digno, de ser louvado, por causa, da retidão, da sua palavra, versículo 4, porque a palavra do Senhor, é reta, e todo o seu proceder, é fiel, vamos entender bem, isso aqui, meus irmãos, por que que nós, adoramos a Deus, adoração, flui da Bíblia, adoração, emana da Bíblia, você adora a Deus, porque você conhece a Deus, e você conhece a Deus, como? de que forma? por quê? Deus se revelou, na natureza, Deus se revelou, na nossa consciência, mas Deus se revela, especialmente, na Bíblia, você conhece Deus, porque Deus se revelou, não é fruto, da sua investigação, e então, quando você entende a Bíblia, valoriza a Bíblia, sabe, quão reta é a Bíblia, nela não tem erro, nela não tem contradição, nela não tem falha, ela é inspirada, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é pura, ela é reta, ela ilumina os olhos, ela alegra o coração, ela restaura a alma, ela revela a nós, o plano de Deus, para a nossa vida, quando você ama a Bíblia, o resultado disso, é que você começa a adorar a Deus, por causa da sua palavra, que é reta, então, não há adorador, fora de Bíblia, não, eu não gosto de Bíblia, eu gosto de cantar, Bíblia não, uma coisa até errada aí, porque a adoração emana da Bíblia, Deus é adorado exatamente, porque a sua palavra é reta, mas em segundo lugar, nós devemos adorar, Deus é digno de ser adorado, por causa da excelência do seu caráter, versículo 5, ele ama a justiça, e o direito, nós não poderíamos adorar, uma divindade, cujo caráter, não é reto, por exemplo, você pega a Bíblia, lá na história do Antigo Testamento, você vê lá, as pessoas indo adorar, Moloque, um Deus pagão, simbolizado, por um ser asqueroso, com os braços estendidos, oco por dentro, feito de bronze, e ali as pessoas tocavam fogo, tocavam fogo, e os pais, vinham, com seus bebês, ao som dos atabaques e tambores, e sacrificavam os seus filhos, nos braços incandescentes de Moloque, e os tambores ruflavam, para que os pais, não escutassem os gritos, lancinantes, e desesperados dos filhos, olha, você não pode adorar, uma divindade dessa, com exultação, só os que estão manietados, pelo diabo fazem, mas Deus é digno, de ser adorado, diz o texto, porque Ele ama a justiça, e o direito, esse Deus é puro, é santo, é justo, é verdadeiro, esse Deus, tem no seu caráter, a principal motivação, que eu devo ter, para adorá-lo, Ele é digno, Ele é digno, terceiro lugar, o que nós devemos adorar a Deus, Ele é digno, de receber a adoração, por causa da, prodigalidade, da sua bondade, olha o versículo 5, na parte B, a terra, a terra está cheia, da bondade, do Senhor, então vamos entender aqui, quando você olha, para a natureza, você vê a bondade de Deus, a criação, a perfeição dela, desde os mundos estelares, as pétalas, aveludadas, de uma flor, você vê a bondade de Deus, no fato de você, ter uma semente, tão pequena, como a semente mostarda, a menor das sementes, e ter vida, dentro dela, a ponto de você, lançá-la no coração da terra, no ventre da terra, e ela, brotar, e florescer, e frutificar, você vê a bondade de Deus, nas estações, do ano, você vê a bondade de Deus, no sol, que aquece, e fertiliza, você vê a bondade de Deus, na chuva, seródia, que cai, para regar a terra, para que ela produza, você vê a bondade de Deus, no fato de ter nuvens, dançando no ar, trazendo hora, refrigério e refresco, do calor escaldante do dia, você vê a bondade de Deus, na maneira como ele fez você, seu corpo, seus olhos, seus ouvidos, suas narinas, sua boca, seu esôfago, seu estômago, seus órgãos vitais, suas pernas, que se movimentam, seus braços, que agem, e agilizam, você vê a bondade de Deus, nisso? Você vê a bondade de Deus, na maneira como ele criou você, já pensou, se o seu nariz, ou suas nariz, fosse voltado para cima, você morria afogado na chuva, você já imaginou, se você não tivesse o nariz, perto dos olhos, para te pendurar um óculos? você vê a bondade de Deus, nas cores diversas, nos sabores diversos, no seu paladar, que distingue os sabores, você já viu a bondade de Deus, na composição do seu corpo, pense, eu acho que, das frutas para mim, a mais elegante, é a manga rosa, pensa num negócio assim, espetacular, o perfume dela, aí os seus olhos olham, seu desejo aguça, a sua mão pega, a sua boca morde, seus dentes trituram, seu esôfago recebe, seu estômago acolhe, e de repente, aquela manga, vira sangue, vira carne, vira nervos, vira vida, em todos esses detalhes, você vê o que? A bondade de Deus, toda a terra, está cheia da bondade de Deus, agora tem olhos que veem, mas não enxergam, passam pela vida, sem olhar, sem observar, a bondade de Deus, você enxergou a bondade de Deus, na sua casa, você tem um teto para morar, você tem uma câmara para dormir, você tem pão na mesa, você já percebeu que, o dinheiro é bom, mas, se não tivesse a benção, do cuidado, da providência, você não come dinheiro? a fome chegou em Samaria, e eles gastavam rios de dinheiro, para comprar a cabeça de um jumento, eu nunca vi ninguém, e no açougue, comprar uma cabeça de jumento, porque tinha dinheiro, mas não tinha comida, cabeça de jumento, porque jumento aguenta, viu gente, aguenta, seca, e aí, os animais, as rezes morrem, o jumento está lá, então, o fato de você, estar vivo hoje, é a bondade de Deus, se é fechar a torneira, do oxigênio, você e eu, caímos, viramos pó, quem protege a gente, é a bondade de Deus, você está aí, hoje nós estamos louvados, seja Deus, saindo de uma pandemia, mas tem ar, contaminado por vírus, por bactérias, você não sabe onde está, então, o fato de você sobreviver, é um resultado, da bondade de Deus, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, quarto lugar, por que Deus, é digno de ser adorado, quarto lugar, por causa de sua, vasta, rica, insondável, criação, compare, e olhe comigo aí, os versos 6, até o verso 9, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro, da sua boca, o exército deles, agora, quando você olha aí, os céus, por sua palavra, se fizeram, nós que estamos no plural, é lá em Gênesis, 1, 1, no princípio, criou Deus, os céus, e a terra, e aí, você começa a perguntar, quão vasto, é o céu, ou os céus, e se você chegar, para o astrônomo, mais, culto, e preparado, com a mente, mais peregrina, e com o conhecimento, mais, sofisticado, sobre essa questão, e perguntar para ele, qual é o tamanho, desse universo, que Deus criou, pela sua palavra, e a resposta honesta dele é, eu não sei, eu não sei, uma matéria em aberto, entretanto, o que se sabe hoje, é que a extensão, desse universo, passa de 93 bilhões, de anos luz, de diâmetro, em outras palavras, se você conseguisse, voar a velocidade, da luz, 300 mil quilômetros, por segundo, nessa velocidade, você gastaria, mais de 93 bilhões, de anos, para ir de uma extremidade, a outra, pois não há um centímetro, que o seu Deus, não tenha criado, não conheça, não esteja presente, e não pode ser, isso aqui é meu, quando você compreende, quão grande Deus é, porque uma das verdades sublimes, que a Bíblia diz, é que Deus é transcendente, o que significa, que Deus é transcendente, significa, que Ele é maior, que tudo quanto existe, Ele é maior, que tudo quanto Ele criou, a base bíblica diz, a Bíblia, em uma linguagem, bem linda, e retórica, diz o seguinte, nem o céu, dos céus, pode contê-lo, então a criação, quando você olha, para a criação, você fica encantado, por exemplo, o profeta Isaías, vai dizer que, Ele espalha as estrelas, no firmamento, e por ser forte em força, e grande em poder, quando a chama, pelo nome, nenhuma só delas, vinha a faltar, a pergunta é, quantas estrelas existem? Também, nenhum astrônomo, estava respondendo, eles ficam, um boquiabertos, e concluem, que há mais estrelas, no firmamento, que todos os grãos de areia, de todas as praias, e desertos, do nosso planeta, você já foi a praia, e tentou contar, quantos grãos de areia, você consegue botar, na concha da sua mão, nessas férias, de janeiro, agora, eu fui fazer isso, é, cheguei lá em Guarapari, sentei lá, falei, deixa eu contar aqui, xia a mão assim, botei numa palma, só na mão, você conta, uma, duas, cinquenta, cem, cento e cinquenta, duzentas, trezentas, parei, não tinha contado, nem a ponta do dedo ainda, existem coisas, que para nós, são incontáveis, para Deus, são contáveis, Deus sabe, quantas estrelas existem, aliás, Ele não só sabe, Ele batizou cada uma delas, pelo nome, Deus sabe, quantos grãos de areia, existem, nas praias e desertos, eu e você, não sabemos, para nós, incontável, para Deus, contável, este Deus, que sabe tudo, que conhece, cada uma das, mais de sessenta, trilhões de células, do seu corpo, é digno de ser, o que? Adorado, mas vejam vocês, que, no versículo, sete, oito e nove, Ele diz, Ele a junta, e montão, as águas do mar, e em reservatório, e em serras, grandes vagas, temam o Senhor, toda a terra, temam-no, todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e tudo se fez, Ele ordenou, e tudo passou a existir, o que que o Davi, está dizendo para nós aqui? Conhecer a grandeza, a magia estática de Deus, deve nos levar, a reverenciar a Deus, a temer a Deus, esse medo aqui, não é o medo fóbico, não é o medo, eu vou me esconder, eu vou me encavernar, não, esse medo aqui, é o medo, dizendo, esse Deus, é digno da minha adoração, eu o reverencio, eu o respeito, eu o amo, porque sendo Ele, tão grande, Ele me criou, Ele me formou, Ele me amou, Ele me salvou, Ele me protege, Ele me fez membro, da sua família, Ele escreveu, o meu nome na palma, da mão dele, Ele mandou o seu filho, para morrer por mim, Ele enviou o Espírito Santo, para habitar em mim, e Ele se comprometeu, é me segurar, pela sua mão direita, me guiar, com o seu conselho eterno, me receber na glória, mas, vamos adiante, vamos olhar mais, olha comigo agora, por que Deus, é digno de ser adorado, Deus é digno, de ser adorado, em quinto lugar, por causa, de sua soberana, providência, na história, e eu destaco aqui, os versos 10 a 15, primeiro, Ele controla as nações, versículo 10, o Senhor frustra, os designos das nações, e anula os intentos, dos povos, o que Ele está querendo dizer aqui? Veja você, que Davi faz uma transição, uma transição, do poder da criação, para a soberania, de Deus, na história, vai tratar de outro assunto agora, e deixou a criação, começar a mostrar o seguinte, esse Deus, não só criou, esse Deus governa, esse Deus reina, esse Deus usa, a sua providência, para fazer a sua vontade, na história dos homens, e a primeira coisa, que Ele destaca, no versículo 10, é esta verdade, que Ele controla as nações, o Senhor frustra, os designos das nações, em outras palavras, Ele põe reis, Ele abate reis, Ele levanta reinos, Ele abate reinos, Ele bota alguém no trono, e faz esse alguém, apiar do trono, Salmo 2, diz isso, não é o homem, que controla Deus, é Deus quem controla o homem, não é o homem, que está no controle da história, é Deus quem está no controle da história, quem está no trono, é Deus, é Ele quem levanta, e Ele quem abate, Ele quem dá vida, Ele quem tira a vida, é só olhar a história, dos impérios, acenderam, e caíram, acenderam, e caíram, levantados, e caíram, Isaías 40, diz que os príncipes, os poderosos, basta um sopro de Deus, e eles caem, os poderosos morrem, e Deus continua no trono, essa é a verdade, que esse texto está querendo, destacar para nós, segundo lugar, ele não só, controla as nações, ele não pode ser controlado, olha o versículo 11, o conselho do Senhor, dura para sempre, os desígnios do seu coração, por todas as gerações, ou seja, os intentos do homem, tem tempo de validade, eles governam hoje, eles fazem a vontade deles hoje, eles maquinam hoje, eles conspiram hoje, eles podem até ter sucesso hoje, por um tempo, mas eles viram pó, a memória deles, é apagada, a vontade deles, nenhum imperador, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum congresso, nenhuma corte, jamais pôde ter a pretensão, de que a vontade deles, permanecesse geração em geração, eles tem prazo de, validade, mas a vontade de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus, permanece por todas as gerações, o que significa isso irmãos, em termos de filosofia da história, vamos lá, você tem três conceitos básicos, de filosofia da história, você tem o conceito grego, qual o conceito grego, a história é cíclica, o que é isso, o que foi ontem, vai ser hoje, o que é hoje, vai ser amanhã, nada no ouro de Bartosol, foi a visão que, Salomão, olhando na perspectiva de Bartosol, disse, foi, o que é, o que é, é o que será, a pergunta é, a história é cíclica? Deixa a pergunta no ar, responda daqui a pouco, então vem a segunda filosofia da história, é a filosofia existencialista, a história, está sem rumo, a história, é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, a história, não tem propósito, nós estamos embarcados, numa nave, sem piloto, que vai cair, é tragédia, não tem esperança, é o pessimismo, é o fracasso, é a decretação, do fracasso, acabou, você não respira, você não espera, a vida, é uma bolha, vazia no mar do nada, não tem esperança, não tem amanhã, não tem futuro, é o pessimismo crônico, existe a terceira filosofia da história, que é a visão cristã, a história é teleológica, pega a palavra telos, no grego, que é a palavra fim, então a história caminha para um fim, a história caminha para uma consumação, e a consumação, é a vitória, da luz sobre as trevas, da verdade sobre a mentira, da justiça sobre a injustiça, do amor sobre o ódio, de Deus, sobre o diabo, e as suas hostias, o que você vai encontrar, no livro de Apocalipse, é que todos aqueles, que se levantaram contra Deus, para conspirarem contra Ele, vão cair, cai a grande Babilônia, Apocalipse 17 e 18, cai o anticristo e o falso profeta, Apocalipse 19 e 10, cai o diabo, Apocalipse 20 e 10, cai a morte, e o inferno, Apocalipse capítulo 20, cai todos aqueles, cujos nomes não estão escritos, no livro da vida, Apocalipse 20, 14 e 15, e o que você vê, é a vitória, retumbante de Deus, e da sua igreja, que a história não está à deriva, a história caminha, para uma consumação, e quem está dirigindo, essa dinâmica até lá, é o próprio Deus, é por isso, que você encontrou, o que está escrito, nesse versículo 11, o conselho do Senhor, dura para sempre, e os desígnios do seu coração, por todas as gerações, bom, terceiro lugar, Deus escolhe, dentre os povos, um povo para si, versículo de número 12, confirem comigo, você pode ler em voz alta, vamos juntos, feliz, a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu, para a sua herança, há duas coisas aqui, meus irmãos, vamos pegar, a parte final primeiro, ele diz, na parte final, do verso 12, algo sublime, e o que que ele disse, o povo que ele escolheu, para a sua herança, quem é esse povo? Quem é esse povo? A igreja, como é que a igreja é composta? Dentre todos os povos, Deus escolhe, aqueles, que foram comprados, pelo sangue do cordeiro, procedentes de toda tribo, raça, povo, língua e nação, e Deus, forma esse, multipovo, multicolorido povo, de todas as cores, de todos os extratos sociais, de todas as culturas, de todos os naipes, e dentre os povos, no meio desses povos, Deus forma um povo, para ser o seu povo, que privilégio você e eu, fazermos parte, desse povo, que se chama, povo de Deus, família de Deus, rebanho de Cristo, membros do corpo de Cristo, mas vamos para a parte A, do versículo, feliz e a nação, cujo Deus é o Senhor, eu não sei se vocês, têm a mesma compreensão, que eu tenho, mas, hoje nós estamos vivendo, uma realidade sombria, onde, mundo afora, como que uma espécie, de agenda global, as pessoas, querem, sacudir o julgo de Deus, de cima delas, eu vim agora, recentemente, de uma reunião, que eu tive, lá nos Estados Unidos, e Canadá, com, o ministério, luz para o caminho, não sei se vocês, têm ciência, eu trabalho em luz para o caminho, que é uma agência missionária, responsável, pela língua portuguesa, nosso ministério, tem, uma abrangência, das dez principais línguas, do mundo, chinês, o japonês, o russo, o árabe, o hindi, o indonésio, francês, inglês, espanhol, e português, eu sou o responsável, pela língua portuguesa, nós estávamos, reunidos, com esses dez líderes, dessas dez línguas, durante, uma semana, e quando você para, para olhar o mapa das nações, onde você, não pode dizer, que você é um cristão, declaradamente, onde você, não pode carregar, uma bíblia, é um crime, onde você, não pode falar, que, o seu Deus, é superior, a outra divindade, onde você, ser um cristão, é você, na ilicitude, e você, pode ser preso, você, pode ser torturado, você, pode ser morto, onde você, não tem liberdade, de consciência, ou, de expressar, o que você crê, aberta, e publicamente, onde você, tem, uma nação, mais de, um milhão, de deuses, e, até, a vaca, é venerada, como uma deusa, onde você, tem nações, em que, o órgão, sexual, masculino, é uma divindade, e, as pessoas, vão lá, para cultuar, o órgão, sexual, masculino, se prostrar, diante dele, para adorá-lo, e, quando você, vê, todo esse cenário, global, mundial, da cegueira, você, vai dar valor, ao que está escrito aqui, feliz, e a nação, cujo Deus, é o Senhor, nós, precisamos, lutar por isso, primeiro, para que nós, tenhamos, liberdade, de cultuar, você sair da sua casa, num domingo de manhã, e vir para a igreja, sem qualquer vergonha, ou sem qualquer proibição, de ter a sua Bíblia, de você poder, num avião, num metrô, num ônibus circular, num sagão de aeroporto, sacar a sua Bíblia, e ler a sua Bíblia, sem constrangimento, de você poder, pegar a sua Bíblia, e comprar uma Bíblia, e presentear alguém, sem medo, de que alguém, vai descobrir isso, e punir você, feliz, é a nação, cujo Deus, é o Senhor, precisa botar a legenda, ou está claro? Tá bom, quarto lugar, veja comigo, os versos 13 e 15, ele sonda os homens, por isso que pode ser adorado, deve ser adorado, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, quantos filhos dos homens ele vê? Todos, vê os bons, os maus, os pios, os ímpios, do lugar da sua morada, observa, todos os moradores, da terra, qual a morada de Deus? Nos céus está o seu, trono, ele não só vê, ele faz mais o que? Ele observa, e observar é mais do que ver, é sondar, é cavar, a mina da sua alma, e saber o que está lá, escondido, enterrado, sabe tudo, versículo de número 15, diz, ele que forma o coração, de todos eles, que contempla, todas as suas obras, e então ele forma o coração, e ele vê o que você faz, sabe tudo, se esse Deus é onisciente, ele é o que? Digno de ser o que? Adorado, adorado, Davi está tratando aqui, a plausibilidade, e a razoabilidade, da adoração, e levantando essas questões todas, porquê que Deus deve ser adorado? Ele não prossegue nesse argumento, primeiro, ainda em sexto lugar, porque ele é o Deus da redenção, olha os versículos 16 a 19 comigo agora, não há rei que se salve, com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força, se livra o valente, o ponto aqui é o seguinte, quem consegue, se insurgir contra Deus, e prevalecer? Irmãos, o mal prevalece por um tempo, eu não sei quanto a vocês, toda vez que eu assisto filmes, do holocausto, me dá um negócio assim, ruim por dentro, um constrangimento, e você fica perguntando, meu Deus, mas o senhor podia, fuzilão, aqueles caras maus, você não tem essa sensação? Você vê um homem, batendo numa criança, ou afligindo um velhinho, pisando com a sua bota suja de lama, uma pessoa caquética pela fome, não te dá um espírito assim, de revolta? parece que naquele momento, o mal, está pensando bem mesmo, mas quando você olha o quadro geral, você percebe uma coisa, ninguém pode lutar contra Deus, e finalmente prevalecer, parece que tem hora, que você está perdendo de goleada, aí Deus entra no jogo, e muda o placar do jogo, Deus vira a mesa da história, Ele é Deus, Ele é soberano, ninguém pode desafiar a Deus, e safar-se, essa é a linguagem dEle, é só você olhar, para os poderosos, para os impérios, Egito, onde está o Egito, grande império Egito, onde está o grande império Assírio, onde está o grande império Babilônico, onde está o grande império Medo-Pérsico, onde está o grande império Greco-Macedônio, onde está o grande império Romano, caíram, ruíram, colapsaram, mas veja você comigo, que ele vai usar uma linguagem no verso 17, o cavalo não garante a vitória, despeita a sua grande força, ninguém pode livrar, quando você lê isso aqui, você fala, mas Davi está atrasado, na época deles, a bomba atômica, na época deles, era um cavalo, o míssil, era um cavalo, a coisa mais forte, que as pessoas conheciam na época, era um cavalo, hoje, se você for escrever o Salmo 33, você vai usar outra coisa, o poderio bélico, os mísseis, a bomba atômica, a bomba atômica, hoje tem coisa assim, pavorosa, mas nem isso, nem isso, pode desafiar o poder de Deus, sabe porquê? hoje nós temos arsenal, nessa invasão militar da Rússia e Ucrânia, nós temos hoje arsenal nuclear, para destruir o planeta, mais de 10 vezes, Mikhail Gorbachev, em 1985, escreveu o seu livro, Perestroika, ele disse que o arsenal, só Rússia e Estados Unidos, dava para destruir o planeta, 27 vezes, a paz, que existe entre as nações, é a paz postiça do medo, mas sabe o que a Bíblia diz? Lá em 2 Pedro, capítulo 3, 2 Carta de Pedro, que quem vai acionar o botão, que vai incendiar os céus, a terra e as obras, que existem na terra, não são os poderosos, quem vai acionar esse botão, é Deus, quem tem o controle, é Deus, o controle remoto da história, está nas mãos de Deus, a mesa, que vai dar vida, ou destruir, para Deus fazer tudo de novo, novos céus e na terra, quem vai apertar o botão, é Deus, é isso que ele está dizendo, veja comigo, ele salva extraordinariamente, aqueles que nele esperam, versículos 18 e 19, eis que os olhos do Senhor, estão sobre os que o temem, sobre os que esperam, na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome, conservar-lhes a vida, ou seja, na hora, que a coisa pegar mesmo, a crise mais medonha, a carranca, mais horrenda, Deus conhece, os olhos do Senhor, estão sobre os que o temem, os olhos do Senhor, estão sobre aqueles, que esperam nele, mesmo em tempo de guerra, e de fome, Deus está lá, para conservar a vida, ele é o Deus da salvação, ele é o Deus da redenção, ele é o Deus da providência, ele é o Deus da libertação, ele é o Deus do socorro, providente na hora, da angústia, mas agora, quero concluir, o último ponto, a consequência agora, da adoração, tem três coisas, que eu destaco, primeiro, aqueles que adoram o Senhor, esperam nele, versículo 20, você pode ler comigo, versículo 20, vamos juntos, nossa alma, espera no Senhor, nosso auxílio, e escudo, se você estiver passando, uma magrela hoje, passando uma luta, muito grande hoje, minha palavra para você, espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, segundo, aqueles que adoram o Senhor, alegram-se nele, vamos juntos, o verso 21, nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos, no seu santo nome, notem isso irmãos, não está se alegrando, nas bênçãos, está se alegrando, no abençoador, a nossa alegria maior, não é a dádiva, a nossa alegria maior, está no doador, é em Deus, que a nossa alma se alegra, é em Deus, que o nosso coração se alegra, último lugar, terceiro e último, aqueles que adoram o Senhor, oram a Ele, vamos juntos, o 22, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, eu acho maravilhoso, porque ele começa com a adoração, e termina com, oração, as duas coisas caminham juntas, porque você conhece a Deus, para adorá-lo, você pode então, dirigir sua oração a Ele, e clamar, desta forma, seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, o que este homem, está vendo, e observando, é que vivemos, num mundo complexo, vivemos num mundo, de oposição a Deus, e nós jamais, teríamos condições, de enfrentar, esse sistema, esse mecanismo, sem a misericórdia de Deus, sem a assistência de Deus, então ele está orando, e dizendo, seja sobre nós Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos, que Deus nos ajude, a num mundo tão turbulento, numa história tão convulsiva, em dias tão maus, encontrarmos, razões eloquentes, motivos sobejos, para nós, adorarmos a Deus, adorarmos a Deus, e nas lutas da vida, clamarmos a Deus, em oração, vamos ficar em pé, e vamos, orar ao Senhor, Deus querido, louvado, seja o teu nome, porque não há Deus, além de ti, não há Deus, como tu, só tu és Deus, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador, Deus da providência, Deus da nossa salvação, tu és digno Senhor, de receber a honra, a glória, e o louvor, não há nós Senhor, não há nós, mas há o teu nome da glória, exultamos, no teu santo nome, porque tu és a razão, da nossa vida, tu és o nosso criador, o nosso provedor, o nosso redentor, o nosso consolador, tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz, tu és a nossa justiça, tu és a nossa herança, louvado seja o teu nome, meu Deus sustenta o teu povo, alegra a tua igreja, renova o ânimo da tua igreja, fortalece a tua igreja, e faz com que esta igreja, seja a igreja viva, dinâmica, operosa, que te adore, com todo o fervor, e trabalhe com todo o dinamismo, e ore, com toda a humildade, conduz os nossos passos, em triunfo Senhor, e abençoa o teu povo, para que este povo, seja fiel, para que este povo, seja obediente, para que este povo, seja piedoso, para que este povo, seja um luseiro a brilhar, neste mundo de trevas, oramos em nome de Jesus, amém. Amém.